Olha pessoal, tô por aqui, comendo mandioca. Gente, acabei de fazer uma canela de mandioca pra elas, cozida. Coloquei aqui, ó. Tão devorando tudo. Tá vendo que beleza? Elas famam comida de canela. E a minha princesa ali, ó. Miudinha. Gente, agora tá por aqui. Desse jeito a bagunça. Eu tava chupando cana, ó. Chupei bastante cana, ó. A bagunça boa. Vocês viram que eu colhi esse pote aqui todinho, ó. De milho. Ainda vou tirar a calha, né? A gente tá vendo que eu vou limpar aqui, ó. Olha como que tá aqui. Isso aqui é a sua saúde, meu gente. Eita. Quem aí gosta da natureza? Olha o ventinho. Olha o barulho. Aqui é assim, ó. Vocês só encontram essas lindezas da natureza aqui na chácala sem rocha. E é isso. Ali está a minha vassoura que eu cortei, ó. Olha lá. E agora eu vou pegar ela. E vou amarrar e vou começar a varrer por aqui, ó. Vou tirar essas bagunças todas aqui, ó. Que eu andei cortando uma vassoura de banana. Dei uma limpada por aqui. E é isso. Eu vou ver onde que anda a minha vassoura. E vou amarrar aquela outra ali que eu cortei, ó. Pra eu poder limpar aqui, né? Vou colher todos esses troncos. Tá vendo? E eu vi minha vassoura por aqui, mas já não lembro onde foi que eu vi. Aí vou dar uma varrida tudo por aqui. Ó, varrei tudo, viu, gente? Vocês me acompanhem aí. Porque eu sei que vocês gostam de ver, né? A Lucinha ralando um pouquinho aqui no sítio. Pois muito bem. Ainda tá por aqui desse jeito, ó. Vou tirar essa grelha aqui pra me lavar. A festa foi boa por aqui. Passei tanto milho, gente. A bagunça continua, ó. Aí vou varrer tudo aqui. Tá muito sujo, ó. Ó, muito sujinho. Vou aproveitar o tempo quente, né? E vou sair varrendo tudo por aqui, se Deus quiser. Vou deixar só as lindezas da natureza aqui. Só a cara da riqueza, ó. A Lucinha tá ficando muito bagunceira. Ó a situação da mulher. Se não for pra ficar assim na roça, a Lucinha não fica. A Lucinha não trabalha na roça, gente. E por aqui tá com esse jeito. É bagunça por tudo que é lado. Bagunça boa. Vou colocar essa... Minha grade aqui pra me lavar ela. Pra outro dia a gente assar mais milho, né? E por aqui tá assim. Você já conhece a casa da Lucinha Rocha, né? Tá bagunça por tudo que é lugar. Vocês viram aí que eu fui pegar a laranja. Que eu fui visitar o Zé do balaio, né? E trouxemos laranja. E aproveitei e comprei esse balaio dele. Esse é o balaio maior que ele faz. Ó que lindo. Esse é um gigante. E por aqui tá desse jeito. Ó. Coloquei minha banana aqui, gente. Por conta do salguinho. Que ele... Ele... Ele acaba mijando na banana. Aí o que eu fiz? Coloquei o cachinho aqui dentro pra me comer, né? Porque senão fica difícil de comer uma banana. Né não? E é isso daí. Então vamos lá. Vamos lá, né? Agora eu vou começar a limpa aqui. Vou colocar a bota porque... Eu fico um pouco ansiosa de ficar... Andando por aqui sem... Sem um sapatinho no pé, né? Eu vou... Eu vou varrer ali o quintal ali na frente. Aí eu vou pôr a bota. Ai. Minha unha tá... Parece a unha de lobisome. Precisa ir na manicure. Precisa ir na manicure, gente. A situação da mulher. A bota não quer entrar. E é isso, gente. Vou colocar a bota no pé aqui. Já volto com vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Essa minha preciosa é a bandoleira, gente. Olha que coisa mais linda que ela tá. Minha franguinha miudinha. Achou lindo, pessoal. Achou a bandoleira. E eu tô linda, ó. Eu tô queixando, tô ficando bonita. Mais um xodá da Lucinha Rocha, gente. Olha. Sal e minha faquinha. Sentei aqui no banquinho, ó. Tava chupando laranja, gente. Chupei duas laranjas. Essas laranjas, eu trouxe lá do Zé do Balai. Chupei agora. Aí agora dei uma apertada nesse taquinho de vassoura. Dei uma apertada nessa vassoura aqui, que ela ainda tá boa. Aí vou utilizar ela pra puxar as folhas daqui, ó. E é isso. Aí agora sim eu vou começar a limpeza aqui, ó. Né? Olha lá, tirar aqueles troncos todos ali, ó. Aproveitar aqui e tá um vento gostoso aqui, gente. E o sol já deu uma trégua, né? Aí é a hora da gente trabalhar. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Eita, pessoal. Vamos lá. Olha isso. Que coisa linda, gente. Vocês estão vendo? Eu amo varrer. Aqui, gente. Vamos lá, gente. Tem vassoura em tudo aqui, gente. Tá faltando dar uma arrancadinha. Vamos lá. Aí, ó. Tá, tá? Eu gosto de... Vamos lá. Vamos lá. lá na frente, ó. Agora, ó. Vou pegar fogo, ó. Vamos lá, ó. queimar, ó. Tudo limpinho. graças, né? Eu fico, né? Eu, ó. vou, ó. Eu vou molhar, ó. Eu vou molhar ele todo dia, ó. Vou tirar, ó. Porque eles, ó. madura, ó. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. E aí, ó. 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 E aí, ó.